O que é a presença? É, o que é o resultado? Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A credição é de valência Que a vida nos impôs Nós podemos aceitar um abraço Por fazer os dias de amor Eu não sei quem você é Eu não sei, eu não sei quem você é Nem o que pensou de mim Pensou de mim Mas é bom que o não nos força Pra chegar até o fim Chegar ao fim Pois o céu será assim Toda língua e nação Toda raça e cor Nos só foram unidos E o regente é o Senhor E por tempo eternal Viveremos ali Não mais nós Só temos a vida e o amor E dos sonhos sem fim Quem é que não membera Que é que nós Que o Senhor Quem é que nós Vole! Que é que nós Vole! Que é que nós Vole! Enquanto não Que é que nós Esques Que é que nós estrogen بي O mal, toda limpa e nação, toda raça e cor, o socorro, o Jesus, e o regente é o Senhor. E com o tempo eternal, viveremos ali, não há mais morte ao tempo, só a vida e o amor e o sonho sem fim. Não importa o lugar, não importa o amor, se pudermos voltar, todos vão entender, sem palavras dizer, mas o amor não é o que traduzir. Basta sentir, é preciso sentir, toda limpa e nação, toda raça e cor, o socorro, o domínio, e o regente é o Senhor. E com o tempo eternal, viveremos ali, não há mais morte ao tempo, só a vida e o amor e o sonho sem fim. E com o tempo eternal, viveremos ali, não há mais morte ao tempo, só a vida e o amor e o sonho sem fim. E com o tempo eternal, viveremos ali, não há mais morte ao tempo, só a vida e o amor e o sonho sem fim.